Já tamo montando outra torre em Eiffel Todos esses tijolos de papel Tacando fogo no skunk com mel Desirtuando as que vem de véu Dingombel, dingombel Com sacos de nota eu sou papai noel Presenteando toda minha família E agradecendo ao papai do céu Com uns placos de peixe e uns blocos de lobo A carteira parece a arca de Noé Com uns placos de peixe e uns blocos de lobo A carteira parece a arca de Noé Reza lenda Que nós queima umas gramas Enterra umas grana abaixo da fazenda Que hoje vários gado nós temos de contato Anotado na agenda Que nós temos macaco em forma de moeda É a fonte de renda Só de NFT investimos pra que hoje a conta aumenta Já tamo montando outra torre em Eiffel Todos esses tijolos de papel Tacando fogo no skunk com mel Desirtuando as que vem de véu Dingombel, dingombel Com sacos de nota eu sou papai noel Presenteando toda minha família E agradecendo ao papai do céu Com uns placos de peixe e uns blocos de lobo A carteira parece a arca de Noé Com uns placos de peixe e uns blocos de lobo A carteira parece a arca de Noé Reza lenda Que nós queima umas gramas Enterra umas grana abaixo da fazenda Que hoje vários gado nós temos de contato Anotado na agenda Que nós temos macaco em forma de moeda É a fonte de renda Só de NFT investimos pra que hoje a conta aumenta Que hoje a conta aumenta Que hoje a conta aumenta Que hoje a conta aumenta